Nova Manhã. Cérebro Forte com Carla Tieppo. A Carla Tieppo é neurocientista, coordenadora de pós-graduação da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e empreendedora em neurociência aplicada. Está com a gente toda sexta-feira. Bom dia, Carla. Bom dia, Lunato. Como vai? Muita saudade da Michelle. Ah, com certeza. Muita saudade da Michelle. Isso porque é só uma semana, né, Carla? Tem mais duas aí para ela ficar aproveitando a folga, mas merece, trabalha demais. Tem que dar uma parada para recarregar as baterias. É bom até para o cérebro, né, Carla? Essa folguinha aí que a gente tem, né? É muito imprescindível, porque a gente realmente precisa rearquitetar as conexões e a forma como a gente se conecta com as pessoas. O tema de hoje, Lunato, é bem interessante, porque a gente tem investigado bastante na neurociência como que os cérebros das pessoas se sincronizam à medida em que elas se relacionam. Você já ouviu falar alguma coisa sobre isso, Lunato? Não. Eu não sabia, não conheço o que é exatamente essa sincronia nas conversas, entre as pessoas, nas conversas presenciais. Do que estamos falando, Carla Tia? É bem interessante e pode ser que isso, inclusive, revolucione a nossa compreensão sobre como o cérebro funciona mesmo. Inclusive, o doutor Miguel Nicoledes, que é um neurocientista muito importante do nosso tempo, né, tem proposto uma teoria baseada nesses processos que são processos mais fluidos, menos, quem sabe, determinísticos, mais relativísticos, como ele mesmo fala. Mas vamos explicar devagarzinho para todo mundo se beneficiar dessa informação. A gente pode medir a atividade do cérebro usando diferentes devices, diferentes aparelhos. Um deles, já bastante conhecido, é o eletroencefalograma. Muita gente que precisou fazer algum exame, que tinha alguma suspeita de convulsão ou de epilepsia, ou com outro quadro, pode ser submetido ao eletroencefalograma para identificar a atividade elétrica do cérebro. Aí vem aqueles montes, aqueles tracinhos e tal, que é o resultado do exame. Você olha e fala, sei lá, se isso é bom ou se é ruim, mas o laudo te esclarece qual que é o ponto, porque definitivamente é impossível de ler aquele traçado, né. Mas o que os pesquisadores estão fazendo hoje é identificando essa atividade cerebral também através de um tipo de leitura um pouco mais invasiva, vamos dizer assim. Colocando esses eletrodos no tecido cortical justamente de pacientes que precisam de exames mais apurados, como é o caso de pessoas que sofrem de epilepsia e que precisam de um diagnóstico melhor. E aí, aproveitando essa circunstância em que essas pessoas precisam passar por esses exames, colocou-se duplas, né, porque esse exame um pouco mais invasivo vai trazer informações mais apuradas da atividade de áreas mais específicas do cérebro. Então, durante a execução desses exames, os pesquisadores colocaram duplas, né, frente a frente, se comunicando presencialmente e executando uma tarefa de ler um texto ou depois de fazer uma comunicação espontânea. utilizando palavras até, algumas delas, ambíguas. O teste foi feito em inglês, então, por exemplo, palavras como cool, que seria gripe, mas que também seria frio, né, palavras que têm um sentido ambíguo. E quando as pessoas estavam frente a frente realizando essa comunicação, eles estavam registrando a atividade cerebral. E o curioso é que, por estarem presencialmente, essas pessoas conseguiam sincronizar a atividade do cérebro ampliando a compreensão do sentido do texto que estava sendo lido e depois da comunicação que estava sendo executada. Então, o fato de elas estarem frente a frente produzia uma atividade cerebral muito semelhante entre elas, o que fazia com que elas podiam entender melhor a comunicação, né. E por que eu escolhi esse tema para trazer aqui para a nossa coluna de hoje? Porque nós, definitivamente, hoje somos uma sociedade que acredita que a comunicação pode ocorrer de diferentes formas e temos, inclusive, privilegiado alguns contatos através das redes, através, né, dos softwares de comunicação, como o Zoom, como esses que a gente usa para fazer transmissões, né. E, dessa forma, pode ser que a gente não esteja conseguindo se comunicar com precisão justamente pela ausência dessa proximidade. Está menos cara-cara, né. Todos nós que sonhamos com os Jetsons, né, todos nós que vimos aquelas comunicações na televisãozinha e tal, que hoje podemos viver essa realidade, podemos estar, inclusive, entrando numa fria, porque a nossa comunicação pode estar perdendo a qualidade, né. Então, vamos aproveitar aí o final de semana para estar frente a frente com pessoas que a gente precisa realmente ter uma comunicação de qualidade e, quem sabe, no trabalho, voltar a ter esses momentos das reuniões presenciais, desses momentos de contato, para que as comunicações sejam mais claras e as pessoas tenham um entendimento mais completo do sentido. Porque a pesquisa tem demonstrado que esse cara-cara, esse face-a-face, pode estar fazendo falta na nossa comunicação diária, não é, Nato? Pois é, e fora também, né, Carla, que além dessa ativação cerebral aí que você citou, tem até a questão da troca mesmo, de ideias, de calor humano, de conversa, de sentir a presença ali da outra pessoa. Isso tudo, claro, é muito mais interessante do que você está, como você disse, por uma videoconferência, por um Zoom ou por qualquer outra ferramenta que nos permita fazer um encontro, mas sem esse contato, sem esse cafezinho junto ali, aquela troca de ideias, que sempre foi tão marcante, né, e que é algo absolutamente nato dos seres humanos, né, Carla? Acho que a gente precisa voltar um pouco a valorizar esse tipo de coisa, né? É, as novas gerações estão encontrando um caminho bom para acelerar seus contatos, estarem em grupos maiores, né, reunirem-se em grupos maiores, sem precisar de tanta confusão, de marca, desmarca, quem vai, quem não vai, e isso tem o seu benefício, mas a gente tem que estimulá-los a observar o valor desse contato, o valor dessa presença, porque muitas vezes as pessoas acham que é mais econômico, né, não preciso me arrumar, não preciso sair, abro aqui a tela, não preciso estar com nenhuma roupa especial, não preciso nem pôr sapato, e consigo trabalhar. Mas definitivamente pode ser que esse contato, frente a frente, tenha uma qualidade de comunicação, que seria muito importante, ou que é muito importante, para que as pessoas possam, inclusive, colaborar, possam encontrar pontos de contato e seguir vivendo em uma sociedade mais saudável, quem sabe. Pode ser conversa de gente velha, mas, quem sabe, vale a pena ficar atento sobre as diferenças que você pode observar aí no seu dia a dia. Sem dúvida. Carla Tieppo, bom fim de semana para você, e até semana que vem. Bom final de semana, Nato, até semana que vem. Valeu. Carla Tieppo está sempre com a gente aqui, no Cérebro Forte, na programação da Nova Brasil.